Caso Charlene, jovem é assassinada, grávida, dentro da própria casa e a suspeita principal é a irmã da jovem e o marido da jovem, minha família Tudo porque a jovem descobriu que a sua irmã namorava com seu marido, minha família Essa história chocou o país, ok? Não dá para entender como é que matar alguém, matar um ser humano virou uma coisa tão fácil no nosso país Matar a própria irmã, irmã de sangue, para ficar com seu marido Quer dizer, existem tantos homens no mundo que a irmã só quer namorar com o homem da outra E matou a outra por isso que estava grávida Meu Deus, aonde é que está o amor próximo no nosso país? Epa, no mundo, né? Porque esses casos aqui acontecem quase em todas as partes Aonde é que está o amor próximo? Matar o outro por cima do namorado, do marido dela Meu Deus Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui foi para vocês, o vosso bom Henrique Estresse Para mais um vídeo do canal pessoal Eu não tenho inscrito, subscrevam no canal E deixem o seu like porque é muito importantíssimo E ativem você para não perder nenhum vídeo Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades Está difícil tratar passaporte Está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem Está muito difícil E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança Porque hoje eu vou trazer para você que quer bem-me viajar A solução para isso Contacta agora mesmo a agência de viagem Volta Estravel É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto E a um bom preço, minha família Lá as coisas não estão a falhar, minha família E se você ligar em meu nome, você vai receber um bom desconto Minha família, no passado dia 10 de julho de 2023 Uma jovem de 29 anos de idade de nome Charlene Foi assassinada na sua própria casa No bairro Sagrada Esperança No município de Mbanzacongo Na província do Zaire A história chocou os moradores do Zaire e o povo angolano Pois naquela altura, quando ela foi encontrada morta Ninguém sabia quem matou essa jovem grávida Quem matou essa jovem Havia muitas especulações Só que a polícia foi além das especulações Pois a sua irmã, que vivia com ela na mesma casa Disse que foi supostamente agredida e abusada Só que agora a polícia está a considerar ela como a mentora do crime Como a matadora O que mais chamou a atenção na polícia foi que a casa da senhora Não foi arrombada, nem nada Não destruíram nada para entrar no cubico O SIC pegou esses dados e trabalhou E viu que não, alguma coisa não está certa Se fosse assalto, tinham que arrombar a porta Ou não Pode ser que elas abriram a porta voluntariamente Só que o SIC foi além das especulações Lembrando que a jovem Charlene António É recém licenciada pela Universidade 11 de Novembro No curso de gestão Sete dias depois da morte da jovem A polícia prendeu dois suspeitos Só que não eram qualquer suspeitos não Um deles era a própria irmã da Charlene Que tem 18 anos e vivia na casa da Charlene Ao invés de viver somente A irmã da Charlene Namorava com o marido da Charlene Eram amores inseparáveis Eram os tais Se cuidavam muito no cubico da Charlene Ela e o amante foram detidos pelo SIC Segundo o SIC A versão da irmã da Charlene Onde ela afirmava que não Ela foi abusada, agredida Não pegou Porque ela se contradizia constantemente Então ele falou não Está sempre a mudar, aumentar Um gindongo aí Alguma coisa aí está errada Pois uma mulher que foi abusada, agredida Ela sabe o que aconteceu Sabe o que aconteceu E não vai se complicar várias vezes A irmã da Charlene chama-se Catarina Antônio E tem 18 anos Tal como eu disse A Charlene levou a irmã na sua casa Para a irmã terminar o ensino médio No curso de enfermagem Ela tinha muito amor E queria ajudar a sua irmã Para estar bem formada E todas as coisas Só que a irmã conheceu o marido da Charlene De 54 anos de idade Que é diretor provincial Dos antigos combatentes E veteranos Da pátria do Zaire Ela viu que não Hum, esse homem aqui Vai ser meu Se cuidaram Começaram a namorar Esqueceu que ela foi viver lá Para terminar Simplesmente O ensino médio Segundo dados disponibilizados Pelo novo jornal O senhor O ex-marido Quer dizer O marido da Charlene Não foi no funeral Porque Decidiu ficar No SIC Para acompanhar A situação Da sua namorada Que era sua cunhada O outro detalhe Que o SIC Também levou em consideração É que O marido da Charlene Pedia sempre Mais minutos Para falar Com a irmã da Charlene Sempre Deixa só um tempo O superintendente-chefe Serafim Coelho Diretor-adjunto do SIC Zaire Disse aos jornalistas Que a jovem Mentiu às autoridades Inventou Histórias Que nunca Existiram E o SIC Afirmou que A Catarina Antônio Confessou o crime Às autoridades Do Zaire Depois do SIC A apresentar Evidências Do rastro Do crime Minha família Segundo o SIC Primeiramente a Catarina A irmã da Charlene Drogou A irmã Pegou um chá Colocou lá Umas cenas aí Deu na irmã Irmã Toma um pouco de chá Irmã tomou Depois Ficou drogada E aí depois Ela Começou A chá Até a morte A irmã E foi assim Que A jovem Charlene Morreu Na sua própria Residência E a pessoa Que matou Foi A irmã A própria irmã Fontes familiares E do SIC Aseguraram Ao novo jornal Que A Catarina Antônio É a principal Suspeita E ela está Em cobrir O marido Da irmã E outra pessoa No caso Mas O SIC Prendeu O marido Da Charlene Também A jovem Charlene Foi morta Na sua própria Residência Ela estava grávida De oito meses E a sua irmã Foi a pessoa Que orquestrou Que executou Esta morte Epa Minha família Isso não quer dizer Que devemos Epa Cortar relações Com nossos familiares Que querem ficar Connosco Não Mas Devemos Só abrir Visão E aprender Que nem todos São nossos É um caso triste Que chocou o país E está a chocar o país Até hoje Pois É a irmã Que matou Isso não tem como Família É a irmã Para ficar só Com o homem Da outra Tem muitos homens Em Angola Muitos homens mesmo Que vão querer Namorar Com a jovem Catarina Mas eu queria Aquela que não é dela Ou bem Aquilo que não é dela Eu gostaria De ouvir a tua opinião Nos comentários Desse vídeo Minha família Ok É triste Mas Epa Graças também aqui Ao bom trabalho Do CIC Conseguiu Pegar Alguns detalhes Para constituir Que não Esse caso aqui Tem informações Erradas Se você gostou Deixe o vídeo Deixe o seu like Quando partilha Para mais Seja acesso A esta informação Que Deus Amém A sua Angola Que amém A sua Estima Chegador Estamos por aqui Família Amém Amém.